Então vamos lá, eu não costumo deixar a minha estante desse jeito, mas tem muita gente perguntando a questão das ordens cronológicas de se ler os livros, então eu coloquei aqui mais ou menos uma ordem cronológica para dar uma luz aí para quem está querendo começar a ler os livros do World of Warcraft. Aqui em cima eu tenho os livros que eu chamo de livros de referência, são livros que ou são realmente de referência como guias visuais do filme, o Grimório, o livro de culinária, o livro dos contos de fada de Azeroth e tem as crônicas, as crônicas eles tomam tudo isso aqui nesses três livros, então quem está começando eu sempre sugiro começar a ler pelo Crônica, o volume 1 a gente tem traduzido em português a gente encontra ele com uma certa facilidade aqui no Brasil, em Cebo, em loja de livraria mesmo o 2 e o 3 é um pouquinho mais complicado porque eles não foram traduzidos, então acaba tendo que comprar o livro em inglês mesmo mas tem na Amazon, certo? E aí a gente tem os livros per se Não tenho todos os livros, alguns eu li na versão digital, outros eu peguei emprestado mas esses aqui são o que eu tenho e vão falar na ordem deles Primeiro, não começa com o Lord of the Claims, começa com o Of Blood and Honor e depois Day of the Dragon, que fala da captura e da libertação da Alextraza dos orques Depois disso a gente tem Lord of the Claims, que é a formação da horda tradicional, que a gente conhece atualmente The Last Guardian, que é da história da abertura do Portal Negro, do Medivh E aí a gente tem a trilogia da Nascente da Eternidade Eu só tenho o livro 1, mas tenho o 2 e o 3 Essa coleção aqui, Blizzard Legends, é uma republicação dos livros clássicos, livros antigos Eles têm esse Blizzard Legends dos 3 livros A gente também tem a versão Archive, que são os 3 livros juntos Só que você não encontra ele novo, você vai encontrar ele usado Mas dá pra encontrar em alguns cebos por aí sim Estou esperando chegar os outros dois, inclusive Ah, mas a história da Guerra dos Anciões, a Guerra dos Antigos aconteceu antes de tudo isso Aconteceu Acontece que esse livro aqui, ele conta a história do ponto de vista do Broxigar Que é aquele orque que voltou no tempo Então o momento que o Broxigar se encontra é esse aqui E aí ele conta a história da Nascente do Sol, da Guerra dos Antigos, a partir do ponto de vista dele Aqui a mesma história, o Rise of the Horde Que conta a história da Horda Demoníaca lá de Draenor Mas também é do ponto de vista de quem já está nesse tempo aqui Então o Rise of the Horde também vai estar aqui Aqui eu coloquei esse aqui porque eu não tenho o livro Ties of the Dark Perdão, Ties of Darkness, eu tenho Ondas de Terror Mas aqui vai entrar o Ties of Darkness, né? Que é da Segunda Guerra Daí a gente tem o Beyond the Dark Portal Que é quando o Turalium, a Léria, o Cadgar atravessam o Portal Negro Pra Draenor, pra fechar os portais E lá eles encontram o Ner'zhul Daí a gente vai ter um outro livro aqui que eu não tenho Que é o Cycle of Hatred Cycle of Hatred, eu também não tenho esse livro ali no digital Mas ele fica aqui entre o Beyond the Dark Portal e o Knight of the Dragon Depois, Knight of the Dragon Que é... isso aqui é interessante Ele conta a história de como se formaram os Nether Drakes, né? E aí a Vereça e o... 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 o Crasus Coriaustras É... voltando pra Green Battle Junto com uma Draenaya que tá tentando resgatar um dos Nether Drakes É bem legal isso aqui Daí a gente tem a trilogia da Nascente do Sol Que é a história do Caleg da Anvina, né? Que é a... a... a representação física do poder da Nascente do Sol Depois disso a gente tem essa trilogia aqui da... da comics do Varian, né? É... estranhos em Terra Estranha Desculpa, tá torto O Retorno do Rei e o Invento da Guerra Tá fora de ordem e não sei porquê, porque eu sou burra mesmo Depois a gente tem Arthas, Rise of the Lich King, né? A história do Arthas e do início da Terceira Guerra Ashbringer, que acontece no período da Terceira Guerra, né? Que é a história da espada lendária Ashbringer E também da... da... da Morgraine, né? Da Fale Morgraine Stormrange, que é a história do Malfurion Como ele estava preso no Pesadelo Esmeralda e como ele conseguiu sair de lá Antes do Cataclisma Curse of the Worgen Essa aqui é... é... é difícil de localizar Porque ele conta a história da... 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 da criação, né? Da lâmina de Elune Que... que controla os Worgens, né? E... toda a firula que acontece em Guilnéas, né? Durante a campanha inicial dos Worgens Isso aí acontece em algum momento antes do Cata, né? Eu coloquei aqui porque foi onde eu consegui encaixar melhor Na minha cabeça Aqui começam os livros em português, tá? Quando a gente tem o Cataclisma A gente tem a Blizzard começando a dar os seus passinhos no Brasil Então a gente tem o primeiro livro traduzido em português, né? Na ordem cronológica Que é a Ruptura, né? Conta... um prelúdio ao Cataclisma E aí a gente tem... O Crepúsculo dos Aspectos Que é a... quando os Aspectos procuram o Troll Pra restaurar a... Dragon Soul Pra derrotar o Deathwing, né? Na Raid, Dragon Soul A gente tem Wolfheart Honestamente eu nunca achei esse livro em português Não sei se existe esse livro em português Mas ele conta Como o Varian entrou em termos com a sua dupla identidade, né? Desde que ele se dividiu aqui nessa trilogia Ele anda tendo dificuldades pra se relacionar com o filho, com o Anduin Então ele... ele tem uma experiência transcendental junto com os Worgens E se aceita como o Lobo Branco É bem interessante esse livro aqui Acontece quando a Tirande e o Malfurion estão tentando inserir os Worgens na Aliança Aí a gente tem Marés da Guerra, né? Que é quando a gente tem o ataque a Teramor Pelo Garrosh Alvorada dos Aspectos Espera aí, vem cá você Vem pra cá, Sandra, agora Fica aí Alvorada dos Aspectos Esse livro também parece fora de lugar, né? Porque ele conta a história da origem dos Aspectos Que aconteceu muito, muito, muito antes daqueles ali Só que ele é contado pelo ponto de vista do Kaleckgus Quando ele se torna o Aspecto Azul, né? E ele acaba encontrando um artefato do Tir Que traz de volta a memória do que aconteceu na Alvorada dos Aspectos Quando eles lutaram contra o Galakrond Então ele se localiza aqui, cronologicamente Apesar de parecer meio fora de ordem Depois a gente tem Sombras da Horda Que é o Voldim tendo que lidar com a própria consciência Lá em Pandaria, com o que o Garrosh está fazendo O que significa fazer parte da Horda A gente tem o Crime de Guerra Que é o julgamento do Garrosh Depois do que aconteceu em Pandaria O Illidan O Illidan é um livro que a gente não tem muita certeza Se coloca ele aqui ou se coloca ele aqui atrás Porque esse livro ele pega vários momentos da vida do Illidan Desde a Guerra dos Antigos Até o que ocorreu no Legion, né? Até a criação dos Illidares Então esse livro aqui ele meio que flutuou aqui no todo Mas eu coloquei ele aqui porque, sei lá, Legion, né? A gente tem o Before the Storm Foi o último livro a ser traduzido do World of Warcraft, né? O Antes da Tempestade Dá pra encontrar esse livro em português ainda, tá? Que é o prelúdio do Battle for Azeroth E Shadows Rising Esse livro aqui já não tem mais em português Você vai encontrar ele só em inglês Pelo menos eu nunca vi ele em português Podem me corrigir se eu tiver errada, né? Mas é o prelúdio de Shadowlands Depois desse Shadows Rising A gente tem o novo livro da Silvanas Que foi lançado recentemente Que o meu ainda não chegou Mas eu comprei porque, sei lá E eu li no digital, né? E essa aqui é a ordem dos livros Certo? Depois tem esses daqui Tem o Grimório de Shadowlands Que a gente pode, de repente, colocar ele aqui, né? Mas eu acho que ele é mais referência do que outra coisa Porque ele não conta uma história per se E tem os contos de fadas de Azeroth Aqui é mais história antiga Mas eu não sei onde colocar ele Então ele tá aqui em cima E é isso aí, gente Os vídeos de World of Warcraft na ordem Agora deixa eu arrumar essa bagunça aqui Prontinho, agora tá arrumadinho aqui Minha estante com minhas coisitas Depois eu vou falar sobre os itens que eu tenho Minhas coleções, minhas coisas Porque é muita coisa pra falar A Daliança quer Mas eu vou falar sobre isso Mais pra frente Valeu, gente!